Sapadão Não se comode com a minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruedo escutocar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Despeita as cara A minha pegada segura Eu sou parada dura, osso duro de ruer Eu sou água de chorrada E sua cor é trolada E outra igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém E nem mete a mão, hein? Quem mandou você brincar e saíscar Curto o café com a lara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir Só Deus cala A nossa voz Não se comode com a minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruedo escutocar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Despeita as cara A minha pegada segura Eu sou parada dura, osso duro de ruer Eu sou água de chorrada E sua cor é trolada E outra igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Tamo junto Amigos quatro Vale é nóis Pode campear, pode campear Já tá no mundo da lua Música Uau Amigos quatro Meu Deus